A TV Brasil, que está com nova programação, alcançou a melhor audiência da história da emissora na cidade de São Paulo, com 14.095 domicílios por minuto. O resultado, medido na semana de 3 a 9 de maio, representou ainda um aumento de audiência de 137% em comparação ao mesmo período de 2020. Os dados são da Cantaribop Média. Em 2021, mais de 7,2 milhões de telespectadores da Grande São Paulo sintonizaram a TV Brasil.